MÚSICA António Vítorino de Almeida António Vítorino é um dos maiores compositores da história da música portuguesa. É compositor, maestro, pianista, escritor e realizador de programas de televisão. Aos 5 anos compôs a sua primeira obra. Aos 7 anos deu a primeira audição onde tocou obras de Mozart, Beethoven, para além de duas peças de sua autoria. Era considerado um menino prodígio, com uma infância normal e já fascinado pelo Pedro e o Lobo. O maestro apresenta Pedro e o Lobo, uma história infantil contada através da música, num ambiente descontraído e alegre com a participação de crianças, jovens e famílias. Uma oportunidade de ouvir obras de repertório dito erudito, com explicações que as tornam claras, transformando a sua audição num prazer. A par do fascínio existe também o lado pedagógico de mostrar às crianças os sons dos diversos instrumentos. Cada personagem da história, o Pedro, o Lobo, o avô, o pássaro, o pato, o gato e os caçadores, é representada por um instrumento diferente. Na infância do maestro, poder ver e ouvir esta obra era uma autêntica sinfonia. De facto, foi uma peça que eu lembro-me que é muito miúda ainda, me fascinava e porque é realmente... Os poderes assistiram no seu tempo de juventude... É verdade, é verdade, e lembro perfeitamente ter assistido, lembro perfeitamente. A vocação veio cedo. Ter a batuta na mão, gerir um grupo de instrumentistas a tocar em conjunto, nem foi a primeira escolha. Ser pianista, em primeiro lugar, depois passou a ser mais... Portanto, ser compositor e pianista, não é? Reger, só faço assim, quando é preciso, não é? Não é a minha especialidade, sou compositor e pianista e tal. Portugal tem qualidade para ombriar com qualquer músico estrangeiro. Tem as melhores gerações de sempre a trabalhar no presente. Investiu-se bastante e bem no ensino da música, mas ficou esquecida a segunda parte do investimento, que é criar condições profissionais para as pessoas desenvolverem as suas competências. Ser músico em Portugal é muito complicado. Ser músico em Portugal é muito complicado. Ser músico, tanto faz o instrumento, é muito complicado. Não por falta de público, como viúda, tinha mais uma vez uma sala cheia e no Monserratas as salas estão cheias por todo o lado. E simplesmente não se consegue convencer as pessoas que têm poder de que é necessário fazer música para não fazermos figura de parolos na Europa. Mas fazemos. Nós somos os parolos da Europa, em matéria. Porque, ou seja, em qualquer país, incluindo em Espanha, uma pessoa que diga que nunca foi a um concerto ou que não sabe o que é música ou coisa assim, é o mesmo que dizer que nunca leu um livro. Exatamente. Que nunca foi a um museu. Quer dizer, é um peru. Bem, mas pronto, as pessoas assumem-se assim e é lá com elas. Concluiu esta pós-graduação com a mais alta classificação dada por aquela escola, a distinção por unanimidade do júri e consequente prémio especial do Ministério da Cultura da Áustria. Fixou residência em Viena, onde viveu durante duas décadas, sem, contudo, deixar de fazer visitas regulares ao seu país e afirmar sempre que Viena foi importante na sua vida. Foi, foi, foi. Estudar e depois viver e trabalhar. E eu, ao todo, estive lá 27 anos, de modo que... Levou por completo a sua vida? Completamente. Ou moldou-me, quer dizer. Moldou-me por completo. Isso é o facto. E isto tudo porque falamos de Viena, que se sente música por todo lado, não é? Pois, mas também não devemos sequer exagerar, porque Viena não é diferente de Paris, não é diferente de Berlim, não é diferente de Londres, de Roma. Lisboa é que é diferente de todos. Lisboa e Porto também, mas enfim, mas Lisboa mais. Lisboa como capital é que marca uma diferença muito negativa em relação... O senhor teve essa visão quando regressou de Viena ao nosso país? Total, total. Mas eu já sabia, aliás. E ainda se sente hoje em dia? Ah, sinto cada vez. Eu lamento dizer, mas acho que sinto cada vez mais. O que podemos chamar de música erudita? No nosso tempo, não é tocada nos concertos habituais. Ela é ouvida somente em festivais de música de vanguarda, de música nova, como algo à parte que não combina com a música como sempre ela foi feita. Eu não sei o que é música erudita, não faço ideia, não faço ideia o que isso é. Eu conheço música boa, má e péssima. O ótimo é já uma coisa subjetiva. O péssimo é o objetivo. Nós podemos dizer claramente porquê que é péssimo. Ótimo, já é uma questão de... É como general e marxal, é o título, não é o ótimo. Agora, boa, má e péssima. E não há eruditos, não há a música. A música. Abraçou outras atividades enquanto compositor, estando também ligado ao cinema, à televisão, à rádio, à escrita. Todas estas vivências lhe conferiram uma maior compatibilidade e polivalência artística. Na televisão não há nada, na televisão não há nada. Em princípio, acho que não há... Essas formas diferentes de arte são compatíveis ou incompatíveis com a música? São totalmente compatíveis. Tanto que eu cheguei a fazer... Eu acho que fiz 170 de não sei quantos programas para a televisão, de modo que se não fosse compatível era um bocadinho... Exatamente. Existência a mais. Não, atualmente isso é incompatível. Atualmente com a atual programação, não vejo hipóteses nenhuma de ter música lá. Como já se falou, Pedro e o Lobo é um concerto pedagógico, onde é estimulada a interação entre os músicos, o maestro, as crianças e os repertórios que são adaptados ao público, numa tentativa de mudar a ideia de que a música sinfónica é algo hermético, pouco atrativa e inacessível. Uma boa forma de educação musical. Eu acho que sim, eu acho que sim. De facto, o Procópio fez isso a pensar nisso. Também fez a pensar muito. O povo português ainda tem fraca cultura musical desde a escola? Não, o povo tem a mesma cultura que os outros povos, quer dizer, os dirigentes é que não têm cultura nenhuma. O problema não é perguntar quem é o Ministro da Cultura, o problema é saber qual é a cultura do ministro. Exatamente. E a partir daí já se consegue? A partir daí já está tudo a sucesso. Tchau. Tchau, tchau.